Estamos com mais uma irmã para contar a bênção. Conta a bênção, irmã. Cada bênção que me recebeu na igreja, pentecostal, Deus te amou. Conta a bênção. O meu nome é Teresa, o meu irmão revelou a bênção que Deus me deu um carro. Daí eu cheguei com o Deus e Deus deu o carro, só que ela tinha certo e costava uma parada. Daí eu fui orando, Deus preparou, quatro meses atrás, eu vim nele e pagou tudo o carro, na casa de Deus não me arrumar nada. Da outra vez eu vi, o meu irmão revelou que Deus devia dar uma bênção para mim e terminar de ampliar a casa. Minha casa só estava no tijolo, não tinha recorro, nada. Deus preparou, né? Ele recorreu tudo a laje, calfinemos, fizemos rasteiro, fizemos lauteria, daí eu falei para Deus, Deus, eu gosto de preparar a cerâmica. Daí como ele saiu esse negócio do fundo de educação, o fundo de garantia, minha esposa foi lá e já preparou dois mil e duzentos para comprar a cerâmica da casa. Mas se Deus quiser, eu quero que eu peguei no final do ano agora. Deus preparou tudo. Mas entrou na campanha, Deus falou que ia dar o carro. Deus deu o carro e deu condições para pagar o carro. E a irmã estava construído, só estava no começo, né, irmã? Deus revelou que ia dar a vitória na construção e a irmã já construiu a casa e agora vai colocar a cerâmica. Deus tem dado as bênçãos e as vitórias na campanha do projeto. Agora, irmã, confirma o nome completo e o interesse da irmã. Só um pouquinho mais ao mesmo que eu quero contar. Esse livro que o irmão falou aqui pelo pedido de oração, né, eu coloquei no nome da minha pinhada, minha pinhada fazia tempo, tá, que eu ia com o meu irmão, só que eu não ia engravidar. E ela começou, deu um problema, ela deu tipo um mioma, né, daí Deus curou ela. Daí depois que eu coloquei no livro de oração, ela foi fazer o exame e estava grávida. Hoje a dia dela tem cinco meses. A irmã colocou o nome das pessoas da família e a irmã colocou o nome de uma pessoa que tinha mioma, não podia se engravidar, tinha outros problemas de saúde. E Jesus fez o mioma sumir porque o livro da oração é orado na madrugada no monte. Agora está grávida e vai ganhar uma criança, né, irmã? Está curada. Já ganhou, né? Ah, já ganhou uma criança. Cinco meses já. O nome da criança é Vitória ainda. Quem está ouvindo, fala amém. Quantas pessoas, irmã, que não podem ter filhos, causas impossíveis, que é só entrar no projeto, marcar teu nome no projeto, marcar o nome no livro da oração. Então ela não poderia ter filhos e Deus curou o mioma e curou também os problemas de saúde. Ela já ganhou a criança e colocou o nome de Vitória. Então é três grandes bens que vai receber o pai e mãe para a família da irmã. Confira o interesse da irmã. Mara Rô, Zé Rodrigo da Silva, no 1760, só nascente. Amém. Eu ouvi os testemunhos da glória a Deus. Aí está as vezes, irmão. Deus tem operado. Duas pessoas aqui, irmão. Duas pessoas.